Atores da novela Paraíso Tropical que já faleceram. Número 1 – Ioná Magalhães Atriz Ioná Magalhães, que interpretou Virgínia, morreu no dia 20 de outubro de 2015, no Rio de Janeiro, após complicações de uma cirurgia para corrigir um quadro de insuficiência cardíaca. Ela deu entrada no pronto atendimento da Casa de Saúde São José, na zona sul do Rio de Janeiro, dois dias antes, e não resistiu às complicações do pós-operatório. Número 2 – Indeis e Lucid A artista, que deu vida à personagem Irassema, morreu aos 90 anos, em maio de 2020, por complicações da Covid-19. Em Paraíso Tropical, 2007, a atriz interpretou a síndica viúva do prédio onde moravam vários personagens da trama de Gilberto Braga. Número 3 – Hugo Carvana, que era belisário cavalcante na trama, morreu aos 77 anos, no Rio de Janeiro, em outubro de 2014. Na época, a família não autorizou o hospital procardíaco, na zona sul da capital fluminense.